Música Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam muito bem-vindos ao Grid Largada, meu nome é Stick E pessoal, vamos falar aqui agora sobre como foi a corrida sprint da Fórmula 2 nesse final de semana na Bélgica Como foram os brasileiros Enzo Fittipaldi e Felipe Drogovic, preparados? Então vamos pro vídeo Pra quem não viu o classificatório de ontem, Felipe Drogovic foi pole e Enzo Fittipaldi conseguiu a segunda colocação Porém, como todos sabem, na corrida sprint, a primeira corrida do final de semana, o grid é invertido, os 10 primeiros colocados são invertidos Com isso, Felipe Drogovic largou na décima posição e Enzo Fittipaldi largou na nona posição A começar pelo Tubarãozinho, infelizmente ele não teve uma boa prova, não fez um bom sábado O brasileiro da Charuza acabou largando o mal, acabou não tendo uma boa largada, acabou caindo pra décima segunda posição logo na primeira volta E isso se manteve praticamente durante a corrida toda Claro, durante o safety car ele acabou ganhando umas posições, mas esse fato a gente vai trabalhar com maiores detalhes no decorrer desse vídeo E no final da prova, ele ainda em décimo segundo acabou sendo ultrapassado pelo Marino Sato e terminou a prova na décima terceira colocação Infelizmente, como a gente viu, o carro da Charuza não tem rendimento em pista seca E o Tubarãozinho depende muito de uma boa estratégia na corrida de domingo pra alcançar posições maiores Ele que larga na segunda posição e pode conquistar a sua primeira vitória na categoria E agora, falando de Felipe Drogovic, o brasileiro da MP More Sport teve um final de semana brilhante Logo na largada, o piloto brasileiro conseguiu ultrapassar alguns carros, passou inclusive o brasileiro Enzo Fittipaldi E conquistou antes do final da primeira volta a sexta posição Logo no início, pessoal, ele já estava uma posição atrás do Telpo Scher, quinto colocado e seu principal rival pelo título A partir de então, a corrida parecia que ia se tornar um mará, uma completa chatice Isso porque poucas ultrapassagens estavam correndo e nenhuma delas relacionada ao brasileiro Felipe Drogovic mesmo se manteve na sexta posição, atrás do Telpo Scher Mas sem realizar uma grande ameaça ao piloto francês E também sem receber ameaça do piloto que vinha de trás Porém, na décima primeira volta Logan Sargent, sim, ele mesmo, o terceiro colocado no mundial, rodou, bateu E causou o safety car que mudaria todo o panorama da corrida Com esse acontecimento, então, alguns pilotos resolveram mudar a estratégia E resolveram fazer uma parada que é incomum nas corridas em sprint Um deles foi Felipe Drogovic, que parou, colocou pneus macios e voltou na décima segunda posição Logo à frente de Dennis Hauger, da Prema Que mais tarde eu vou citar o porquê eu estou falando dele aqui agora Com a saída do safety car na décima quinta volta Felipe Drogovic teria, então, mais quatro voltas para tentar recuperar pelo menos seis posições Para voltar à posição que ele estava antes Mas, como a gente sabe, foi bem melhor do que isso Lembrando, um pequeno detalhe Felipe Drogovic usou pneus macios que ele utilizou na classificação de sexta-feira Então, eram pneus já com doze voltas de uso Mesmo assim, a previsão do engenheiro do MP More Sport era positiva Eles achavam que Felipe poderia ganhar até quatro segundos por volta com esses pneus Em relação aos carros com pneus duros, que não resolveram parar no boxe E o que vimos a partir da saída do safety car, a liberação da prova, foi um show do piloto brasileiro Logo de cara, foi para cima do seu companheiro e ultrapassou com facilidade Logo depois, partiu para cima de Yuri Vips e aí veio o primeiro problema Aliás, um único problema dessa parte final da prova de Felipe Drogovic Na tentativa de ultrapassar o piloto estoniano, Felipe Drogovic acabou passando por fora da pista Ou seja, acabou tendo uma ligeira vantagem Mas, logo depois, o piloto da MP More Sport deixou o Yuri Vips passá-lo novamente E com isso não teve nenhuma vantagem Todavia, a direção de prova resolveu investigar o brasileiro E depois da prova, já saiu o resultado Felipe Drogovic não cometeu nada de legal Então, em relação a isso, podem ficar tranquilos, pessoal Depois desse pequeno problema, Drogovic não perdoou mais nenhum piloto Foi para cima deles e começou a fazer ultrapassagem atrás de ultrapassagem A começar pelo próprio Yuri Vips, o piloto da Retech Depois passando pelo Enzo Fittipaldi, outro piloto brasileiro Depois por o Ivasa Depois o Beckman E por fim o Armstrong Passando o Armstrong, ele já estava na sexta posição novamente A posição que ele estava antes das paradas do boxe E atrás do Theo Pochette e pressionando novamente o piloto francês E essa pressão deu resultado Felipe Drogovic, na penúltima volta, no finalzinho da corrida Foi para cima do Theo Pochette e ultrapassou o francês com uma extrema facilidade Parecia muito fácil para o Drogovic naquela hora E a gente soube naquele momento que a estratégia realizada por sua equipe Realmente deu certo Mas não foi só a equipe Felipe Drogovic também teve um destaque nessa estratégia Isso porque a pilotagem dele foi excepcional Lembram que eu falei do Dennis Holger alguns momentos atrás? Ele também trocou para pneus macios e logo depois dos pitstops estava atrás de Felipe Drogovic Drogovic em décimo segundo, Holger em décimo terceiro Drogovic até então, nesse momento da corrida, já era o quinto colocado E Dennis Holger, que tinha trocado para pneus macios também Terminou apenas na décima posição Para vocês verem o quanto foi bom Felipe Drogovic Mas não terminou por aí não Felipe Drogovic ainda na última volta realizou sua última ultrapassagem Para cima do piloto da Trident, o Vestor, e alcançou então a quarta posição Parou nos boxes, chefe saiu na décima segunda posição Chegou em quarto lugar, duas posições à frente do seu principal, o Theo Pocher Felipe Drogovic foi sensacional nessa prova Eu digo até, até o pessoal do grupo de membros aqui do Delgado disse a mesma coisa Esse quarto lugar de Felipe Drogovic valeu mais do que uma vitória Por causa da pilotagem excepcional que o piloto brasileiro realizou Com o resultado de hoje, Felipe Drogovic abre então 25 pontos de diferença para o segundo colocado Uma vantagem que pode se tornar até maior amanhã Já que o brasileiro larga na pole position em uma corrida que vale 25 pontos para o vencedor E Theo Pocher, que é o segundo colocado, larga apenas na oitava posição Enzo Fittipaldi, apesar de não marcar nenhum ponto, continua na quarta posição com 100 pontos Só que agora o Leon Losser que venceu a corrida sprint, está com 99, está 1 ponto atrás do brasileiro Então Enzo Fittipaldi, que larga amanhã na segunda posição, tem a chance de aumentar um pouco mais essa vantagem Pelo menos recuperar a vantagem que tinha antes E quem sabe até ultrapassar o Logan Sardin, que ele não está indo muito bem nesse final de semana E lembrando, a corrida feature amanhã começa às 5h20 da manhã Então já coloque o despertador aí para poder assistir Enzo Fittipaldi e Felipe Drogovic Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês estão achando desse final de semana dos pilotos brasileiros Felipe Drogovic fez uma grande corrida neste sábado, Enzo Fittipaldi vai conseguir sua primeira vitória amanhã no domingo? Diga nos comentários, quero saber a sua opinião Lembrando que se você assistiu esse vídeo e curtiu e não é inscrito no canal Se inscreva, deixe seu like, se quiser fazer uma doação para ajudar o nosso trabalho É só apertar o botão valeu demais aí embaixo E claro, com a gente também virar membro aqui do grid a partir de 1h09, você nos ajuda a continuar trazendo este tipo de conteúdo Então, querem apoiar Enzo Fittipaldi? Querem apoiar Felipe Drogovic? Querem apoiar os pilotos da base? Então, venham com a gente, se posicione você também no grid de largada Um grande abraço pessoal E até mais E até mais E até mais